Isso aí, eu gosto muito da minha amiga, eu gosto mais do que a gente tem uma unidade que sempre, nossa, mas... Oi, que coisa mais linda! Estamos aqui, meus amores, mais uma vez, mais um dia, na garagem da arte. Minhas alunas estão tão concentradas que elas nem estão vendo eu filmar. Olha só, deixa bem quadradinho, viu, Vera? Oi? É, aí mesmo. Como? Não, você vai preencher tudo. A Neide, o Humilde, Verinha, pode. Oi, Verinha, tudo bem? Não te conheço. Essa moça aqui que tá divando hoje, olha os cabelos dela. Olha os cabelos dela. Tá debutando. Coliforniana. Olha, gente, pintura concluída. Coliforniana. Ô, dona Eveni, preencha a flor toda, minha querida. Passa por cima de tudo, do risco, o humilde. Isso é coisa de Dona Irene. Não é. Não é? Não. Fiz errado. Eu falei pra você, ó, essa tá certa, essa tá certa, essa tá errada. Essa tá certa, essa tá errada. E essa daí eu acho que é, então. É sempre atrás. Se a sua cerejinha está em cima dessa, você não pode jamais jogar a sombra na parte que é luz. Olha a mão de pomba. Ju, pra mim, a frente dessa daqui era pra cá. Pra cima. Aqui, ó. Redondo. Certo? Olha essa daqui, ó. Onde que é a sombra dela? Ela tá por cima dessa. Então, a sombra é aqui. Ó, atrás dela. E a luz, aqui. Entendeu? Neide, tu entendeu? Repite. Sombra e luz, gente, é jogo de... De sombra e luz. De sombra e luz. Filosofei agora. Pois é. Nossa, eu fui lá em Dão Pedro e voltei. E Aristóteles... Até a luz que ele arrancou, assim, ó. Ela foi lá nas entranhas. Aristóteles se moveu no túmbulo. Né, né, velho? Ela foi nas entranhas. As entranhas mais entranhadas. No fundo do mar. Ó, faz aqui. Entende? Olha. Aí, você vai pegar o vermelho florescente e iluminar essas áreas mais claras que estão dividindo as suas cerejinhas. Certo. Pra depois a gente já vir fazer o assombra. Depois, por último de tudo, é que a gente faz os talinhos, tá? Meu, eu não ensinei você bater assim, verinha. Olha, eu vou te mostrar como é que vai. Terminou? Isso aí. Aqui cobre tudo o olho também? Não, o olho não. Você vai fazer o rosto. Só o rostinho. O olho tem uma parte que é preta. Você não pode cobrir de branco. E nem aqui também é de branco. Não. Aí é amarelo. Tá. E aqui tem a boquinha dele aqui também. Ah, você cobre tudo. Aqui pode cobrir, né? Uhum. Pode. Projeto gratuito no YouTube, né, Silésia? É. Eu agradeço muito você ter disponibilizado esse projeto. É muito lindo. É, muito fofinho. Ele é facinho de fazer, né? Eu amei. Prático. Eu tenho rápido. Pinte os cabos da... É. Eu falei pra você. Os cabos. Você só não vai pintar dentro da xícara. Mas aqui tudinho. Sim. É isso aí, galera. Hoje é dia de quê? Come e lança. Daqui a pouco nós vamos comer. E dia de amigo chocolate. Tá todo mundo tão animado, gente, que estão até tremendo. É uma animação terrível nessa garagem da arte hoje. Pode. Tá todo mundo acertado. Tá todo mundo querendo... Sabe aquele último momento do pênalti? Não é, Verinha? Sim. O Brasil tá perdendo. Vamos pros pênaltis. Aí fica aquele desespero. Meu Deus. Aí chuta, aí chuta. Aí chuta. É. É. Isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês um pouquinho da nossa comilança. Gente, chegou a hora da comilança. Lógico. Tem que filmar esse banquete aqui de Esther. Vem dar uma de envergonhada agora. Oxi. Ó, não é uma brincadeira de amigos. Meu, vocês estão muito quietos hoje. Não doam. Eu não tô... Isso é mentira. Isso é fake news. Vocês não são assim. Ó, quem vai começar o Amigos Secrets? Celia. Quem? Celia. A Celia? Tá. Celia, vem aqui. Fica em pé. É pra vir aqui, ó. Aí você vai falar... Deixa eu instruir você. Você vai falar uma característica que você acha legal e que você admira na sua Amiga Secrets. Hum, peraí que eu vou contar pra ela. Ó, disfarça que ela não sabe quem é a Amiga Secrets dela. É totalmente Secrets. Secrets. Mulher, é porque ela é tão concentrada quando ela vem na aula que ela fica no cantinho dela ali e ela não olha mais pra ninguém. Ela fica ali, centrada. Centrada? Não, mas agora eu não sei quem é. Fala. Eu não sabia o nome. Ah. Ela é legal e gosta de cachorro. Ela é legal e gosta de cachorro. Quem é que gosta de cachorro? Todo mundo. Todo mundo gosta de cachorro. Quem que é a sua Amiga Secrets? A Neide. A Neide. Uh. Viva. Ela gosta de pet. Ela gosta de tudo. Pronto. Vamos tirar uma fotinha. Sorriam pra fotinha. Sem, sem, sem timidez, vai. Mostra nas canjicas. Aê. Mostra nas canjicas. Gostei. Mostra nas canjicas. Ai, a Amiga Secrets. Conta o maior segredo dela, Neide. Olha. Eu soube-se dela. Se me identifiquei com ela, assim que eu cheguei aqui. Meu Deus. Eita, já sei quem é. Ela é muito engraçada. Iiii. Ela vai fazer vídeo com a Pronto. Uiii. Quem será? Uiii. Quem será a minha amiguinha secreta? Quem é? Fala. A Vera. A Vera. Sai, Verinha. Nossa, mas é verdade, né? Ela não é a Loyola, mas ela é a Vera. A gente entendeu desde o primeiro olhar. Ah. Fotinha. Ela tá falando, eu não vou ver a vida. Fotinha. Ela abriu a porta pra mim. É. Aê. Pronto. É Amigo Chocolate, tá, meninas? Então, todo mundo tá ganhando chocolate. Conta, Vera. Tu que é contadora de história. Ai, meu Deus. Ai, tem muita coisa pra contar dessa aqui. Meu Deus. Ah. Ai, que barulho. Não. Não tem óleo de alfabésica? Pode ser. Então, vamos começar pelo A. Meu Deus. Eu acho que ela é bem amorosa, assim, porque a conta da família, eu acho que ela é bem amorosa. Sim. O B, não dá pra gente falar que tem pessoa. O C, piorou. Ah. O B, ela é bem devotada da família. Devotada? Ela é assim, primeiro da família. Hum. Entendeu? Meu Deus, quem será essa pessoa? Nossa. Que mistério é esse? Ela é tão, tão, tão... E a minha. Pinta. Pinta. Hum. Pinta mesmo. Eu não vi aquela pinta, né? Ela é a pera. Ela gosta muito de coisas rápidas. Que surgem de efeito logo. Meu Deus, que... Quem é? Sabe aquele pão dos pratos? Que é simples. E na hora que ela põe os vazados ali... Ah. Ah. Já sei quem é. É a pinta. É a pinta, menina. Mãe, daqui que ela chegue no Z, nós morre de fome. Eu quero comer. Oxi. Então, vou direto com ele. Vá. É a maior. A melhor. Ai. Amarele. Amarele. Top. Quantos elogios. Fotinha. O presente. Ela ia dar o presente. Fotinha. Marlene, olha aqui, Mar. Gostoso, gente. Bom demais a gente se divertir. Primeira vez, ó. Caloura. Uma fofa. Uma fofa. Uma delícia. Caloura. Meu Deus. É bem concentrada, sabe? Nossa. Fake news isso. Isso. Mas todas são. Mas o que dá para ela é mais. Sim. Então, ó. É a Celi. A Celi. Ih, vai começar tudo de novo. Vamos tirar a foto. Olha lá, gente. Espera aí. Agora quem vai começar? Cilésia. Vai, Cilésia. Vem. Cadê? Silese é toda tímida A moça mais tímida do curso é a Silese Nem fala, tadinho Bom, deixa eu começar Essa pessoa que eu tirei, essa abelha secreta É uma pessoa Muito especial Meu Deus É uma pessoa muito dedicada E ela também se dedica a muita família Corre atrás dos problemas da família Meu Deus Quer resolver tudo Acho que ela quer ser advogada Vizjuíza É Mas eu não conheço muito também Porque eu sou nova aqui Primeira vez que eu estou participando Eu gostei de todas vocês E realmente vocês são um amores Obrigada Ai, que linda Obrigada Gosto Ambiente gostoso Mas essa pessoa ganha Nossa, quantos elogios Quero me esconder Acho que não tem Para que ela não resolva Ui Fala Quem é a bem-aventurada Ela sempre abastece a gente Com as coisas Eu estou gostando Ela traz A Rúbia A Rúbia é a vendedora Dos Do 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 que é aniversariante também da semana, né, gente? Meus parabéns! Ó, não me deixa gorda nem descabela. Tá. Aí. Aproveita a minha lindeza, senhor. Aham. Sei. Sou eu. Sim, vai. Falta duas pessoas. Agora uma? Eu nem sei, eu tô perdida. Tá bom. Vai, Rubia. Então, é que assim, é que a minha amiga já faz um ano que eu tô aqui, já fez um ano que eu tô aqui. Mas... O ano passado você já tava no nosso amigo secreto. É, um ano e meio. Faz um ano e meio que eu conheço. Um amor. Hoje falou que eu tô linda. Eita! Ai, eu adoro de paixão. Fiquei triste que ela saiu da nossa turma. Ah, meu Deus. É, eu queria mais vezes aqui, mas é a melhor. Ei! Olha a verinha. A verinha não podia ficar de fora. Eu também tirei. É, no outro foi ela também. Olha, foi ela que tirou as duas. Agora, vai. Aí sim. No outro foi ela também. Fotinha de artista. Ai, ei. Próximo. Acabou. Acabou? Acabou não. Tem a Vera. Ah, é a Vera. E tu? E tu tirou quem? Tu tirou quem, Vera? Olha, eu não conhecia ela. Primeira vez que eu a vi, né? Mas pelo jeito ela ser muito legal. Hum. É assim. É assim, leva, gente. Gente, Oxi, como assim, meu povo? Não, não é isso. Não. O amigo é secret. Por isso tanto, ó. Ai. Obrigada. Ai, quanta emoção. Fotinha, meus amores. Aê. Agora chegou a hora de nós o quê? Comer. E assim encerramos mais um ano de Garagem da Arte. Pra glória de Deus. E Ele sempre esteve presente em cada momento, em cada aula. Ele que me presenteia com cada aluna. Que Deus em Cristo abençoe, meus amores, todas vocês. E até 2023, permitindo Deus, estaremos de volta para mais momentos de muita alegria na Garagem da Arte. Um beijo a todos vocês, que sempre estão aqui, acompanhando e prestigiando o trabalho de todas as minhas alunas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.